Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Observe, o número 2 é a base e o número 3, esse pequenininho ali em cima, é o expoente. Ao conjunto formado pela base e expoente, chamamos de potência. O expoente nos diz quantas vezes a base tem que ser repetida, multiplicada por ela mesma. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo. Observe, 2 elevado a 4, a quarta potência. A base é o número 2 e o expoente é o número 4. O expoente indica quantas vezes a base deverá ser repetida. Assim, 2 elevado a quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, sendo igual a 16. Segundo exemplo. 3 elevado a 2, 3 ao quadrado. Assim, 3 é a base e 2 é o expoente. Terceiro exemplo. Observe esses dois casos. No primeiro caso, menos 2 está dentro desses parênteses. E está elevado a 2, está ao quadrado. O que indica que tudo o que está dentro do parênteses está ao quadrado. Assim, vamos repetir menos 2, menos 2. Lembre-se da regrinha do sinal. No segundo caso, não há parênteses. Assim, apenas o número 2 está elevado a 2. Apenas o número 2 está ao quadrado. Multiplicaremos apenas o número 2. 2. Apenas o número 2 está no 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 número